O governador Jorginho Melo visitou o Complexo Penitenciário Regional de Curitibanos, em São Cristóvão do Sul. O local que abriga a Penitenciária Regional, a Penitenciária Industrial e a Unidade de Segurança Máxima é referência nacional em reabilitação social. Jorginho Melo também visitou algumas empresas conveniadas e instaladas na Penitenciária Industrial. A intenção é ampliar esse tipo de oportunidade aos apenados para outras unidades de Santa Catarina. Ainda em viagem ao Meio Oeste, Jorginho Melo fez a entrega de 10 viaturas e 22 computadores para a Polícia Civil de Curitibanos, Videira e Campos Novos. Foram investidos mais de um milhão de reais. Trabalho de revitalização, de melhoramento das condições dos polícias, tanto Polícia Civil, nós estamos fazendo isso com a Polícia Penal, com a Polícia Científica, com a Polícia Militar. Estamos dando às nossas forças de segurança o tratamento que eles merecem. Respeito, consideração e condições para eles trabalharem. Para o delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, que participou da entrega, manter os equipamentos atualizados impacta diretamente na qualidade da prestação dos serviços. Com essa ação do governo Jorginho, nós vamos renovar um terço da nossa frota da Polícia Civil. Além disso, nós estamos investindo em tecnologia. Não adianta nós termos policiais, não termos tecnologia. Então, é todo um investimento do governo Jorginho para que o policial trabalhe com mais vontade e a população receba um resultado. Com esse aporte, a Polícia Civil do Estado já recebeu cerca de 9 milhões em investimentos nos últimos três meses. Os outros recursos também foram para aquisição de viaturas, computadores, além da assinatura da Ordem de Serviço para a retomada das obras de conclusão do Complexo de Segurança Pública de Forquilinha, no sul do Estado.